Se você transita pela região da Avenida Silveira Martins, no Cabula, vai se deparar com esse congestionamento. É que a via está passando por obras de requalificação e é disso que vou falar nesse vídeo. Também vou dar uma geral no bairro do Resgate, falar de uma obra de cobertura e um telhado de quadra esportiva que para falar a verdade eu achei um valor bem salgado. Vou falar do hospital ortopédico que já está pronto e só falta a inauguração. E falando em inauguração, a loja da Leroy já está com data para inaugurar. E por último vou falar do congestionamento da rótula do abacaxi na subida da ladeira do Cabu. Portanto é uma documentação rápida desse bairro aqui na cidade de Salvador. Tudo isso com belas imagens e bastante informações. E como sempre digo, vídeos como esses você não encontra em outros canais. Só aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de mobilidade urbana, obras com modificações arquitetônicas, cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É esse cantinho que eu moro. Armaria, esse lugar eu sou extremamente apaixonado. Mas o negócio é o seguinte, estou no bairro do Resgate que fica na região do Cabula e tenho por objetivo falar de uma obra promovida pela prefeitura que eu achei bem carinha. Mas isso vamos ver juntos. Trata-se da cobertura da quadra esportiva de um colégio da rede municipal. E que pela placa de publicidade a obra está orçada em 1.569.154,14 reais. E olhando o tamanho da obra, do meu ponto de vista, que sou leigo no assunto, achei esse valor um tanto salgado. Com um terço desse valor, dava para executar a obra em questão. E você que entende de preços de obra mais que eu, me ajude a decifrar esse valor. A escola em questão é a Adroaldo Ribeiro da Costa, que fica no final de linha do bairro do Resgate. Acho que vou pedir ajuda a meu amigo Oliveira do canal Metrolinha. Ele que é engenheiro e pode fazer avaliação no preço da obra. Por falar nisso, se você ainda não é inscrito no canal dessa fera, dá uma passada lá. Esse é o engenheiro que mais entende de obras de mobilidade e infraestrutura aqui da Bahia. E comentem o vídeo dele dizendo que veio por indicação do VDS. E continuando o nosso passeio pelo Cabula, vamos dar um pulo nas obras de requalificação da Avenida Silveira Martins. Essa avenida é a principal artéria de trânsito desse bairro. É um vai e vem de veículos nessa avenida. Mas se tem uma coisa que não combina, é obra em via pública com trânsito de veículos. É congestionamento na certa. E é justamente isso que os motoristas enfrentam todos os dias por aqui. Ai Maria, aqui é na base da paciência e cautela. Nem adianta pegar aqui, o processo aqui é delicado. Por enquanto, a obra está localizada na região do Planalto, até as proximidades do Shopping Plaza. Mas nessa empreitada, prevê toda a Avenida Silveira Martins. Num total de 3,6 quilômetros. Nessa intervenção, o investimento será de 14 milhões, 500 mil reais e uns farelinhos. As obras estão a cargo da Superintendência de Obras Públicas, a SUCOP. E tem prazo de ser concluída em cinco meses. E eu estou de olho nesse prazo. Pode deixar, é comigo. No projeto, prevê nova pavimentação, passeios mais longos para os pedestres, criação de retornos para facilitar o trânsito, implantação de áreas de convivência em espaços ociosos, aberturas de ciclovia, canteiro central arborizado, entre outras melhorias. E como podemos ver nessa imagem, a calçada deu uma esticada grande. Para falar a verdade, essa obra é bem necessária mesmo. Pois andar nas calçadas do jeito que estão é uma aventura. Uma hora é bem esburacada e em outros trechos o passeio é inexistente. Mas está aí o povo mandando ver nos trabalhos. Um abraço aos operários da obra. E quem é seguidor do canal e trabalha nessa empreitada, manda um oi nos comentários do vídeo. E você que enfrenta os transtornos dos engarrafamentos, comenta o vídeo também. Esse trecho da obra faz parte da primeira etapa. O projeto elaborado pela Fundação Mário Léo Ferreira está dividido em três trechos. Não sei se vocês notaram, mas na região da ladeira do Cabula, há alguns dias atrás, foi feito o recapiamento asfalto da via. Mas as intervenções seguem por toda a avenida. Lembrando que no trecho em frente à Universidade Estadual da Bahia, há um neb, onde há um cruzamento entre a Estrada das Barreiras, requer uma atenção maior. É ali onde o trânsito trava pela manhã. E eu travei, foi a língua aqui, para falar esse negócio. Outro ponto que está sendo feito nesse projeto, é a pavimentação em concreto das paradas de ônibus. Desse modo, evita que o asfalto seja esparramado durante o sol quente, quando o coletivo está parado para embarque e desembarque. Nesse trecho do projeto, a via principal terá duas faixas por sentido. No meio, vai ter um canteiro central arborizado e vai ter retornos para veículo. As faixas de travessia de pedestre serão implantadas próximas aos pontos de ônibus e nos retornos. No nível do passeio, com rampas de acessibilidade, as calçadas também serão ampliadas em determinados pontos. No projeto também prevê a inclusão de uma ciclovia. Mas isso eu vou mostrar com maiores detalhes nos próximos vídeos. Essa é uma deixa para você se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos dessa novela. E ainda tenho muita coisa a falar, como por exemplo, as obras do hospital ortopédico, esse congestionamento da rótula do abacaxi e outras coisas. Mas deixa eu fazer um pequeno apelo para você que assiste esse trabalho aqui na comunidade VDS. É que eu tenho um sonho de receber a placa de 100 mil inscritos. Se você puder indicar esse trabalho aos seus amigos, é só copiar o link do vídeo e mandar ver nos grupos. Manda o povo assistir, comentar e se inscrever no canal. E com fé em Deus e em vossa ajuda, a placa vai chegar. Mas aproveitando que estou no Cabula para destacar duas obras importantes realizadas pelo governo do estado. A primeira é essa escola de tempo integral por nome de Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Manstela. É nome que não acaba mais. Essa unidade que oferta ensino médio regular em tempo integral e parcial. Também disponibiliza cursos profissionalizantes nas áreas de ambiente e saúde, turismo e hospitalidade, gestão e negócio, segurança e informação e comunicação. A escola foi inaugurada em outubro de 2022, ocupa quatro edifícios e oferece 36 salas de aula. Aqui tem biblioteca, laboratórios, refeitório, uma área de convivência, além de quadra poliesportiva coberta e piscina semiolímpica. Tem também um campus society com pista de atletismo e arena de lutas. A estrutura tem capacidade para abrigar até 4 mil estudantes. É coisa grande de primeira aqui, viu? E bem ao lado da escola é que está o Hospital Ortopédico da Bahia. Essa unidade de saúde vai ofertar 212 leitos, entre eles 20 de UTI adultos e 10 pediátricos. Aqui será uma referência em atendimento de média e alta complexidade, em áreas de traumatologia, ortopedia e medicina desportiva. Sem contar que aqui terá ambulatório com equipamentos modernos, até uma piscina aquecida voltada para a reabilitação. A obra ainda não foi inaugurada, mas pode apostar que na inauguração vou fazer um vídeo completo mostrando detalhes desse hospital. As duas obras juntas, a escola e o hospital, tem investimento de 250 milhões de reais e uns quebrados. E quem lembra, era nesse terreno que ficava a antiga Telebaía e que virou Oi. Aproveito a oportunidade para falar que a loja Leroy Merlin já tem data para a inauguração. Isso era no dia 1º de dezembro de 2023. Esses caras não são bobos, estão de olho é no 13º do povo. E quem acompanha o VDS sabe que vem documentando essa construção desde quando o empreendimento estava em terraplenagem. Tem vários vídeos no canal documentando a evolução da obra. Agora já está tudo prontinho. E para quem não sabe onde fica essa loja, é bem ao lado do Shopping Bela Vista, aqui na região do Horto Bela Vista. Alguns inscritos do canal têm me perguntado o que é esse quadrado cercado aqui. Vou fazer um vídeo completo falando desse projeto. E como sempre, será com riqueza de detalhes. Aguardem e confiem. Mas o que eu queria mostrar também nesse vídeo, é como fica a rótula do abacaxi no finalzinho de tarde. Tudo travado e é daquele jeito. É um rebanho de carro tentando pegar a ladeira do Cabula e também entrar na rodovia BR-324. E todos os dias é bem essa cena que você vê. Aliás, todos os dias não. Em verdade, tem dias que é bem pior. Mas está feito esse passeio pelos bairros do Cabula, Resgate. Até aqui a bendita rótula do abacaxi. Se você ficou satisfeito com essa documentação, deixe um like de incentivo para eu continuar nessa peleja documentando as obras e modificações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos tempos. Se ficou algo que deixei de mencionar, comenta no vídeo. Ou deixe uma sugestão de outros temas a serem abordados nos próximos episódios. Mas comenta mesmo que eu tenho todo o gosto de ler e responder. Se você puder também dar uma forcinha para eu continuar nessa labuta, deixe aí uma moedinha de incentivo ou venha ser membro dessa comunidade. Se você não me conhece, eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e minha labuta é viajar pela essa Bahia produzindo imagens. Algumas delas eu disponibilizo à venda em agências de estoques. E outras eu costumo contar histórias aqui no canal. Se você quiser falar comigo, esse aí é meu Instagram. Me segue e veja as minhas publicações. A conversa foi longa e o vídeo também, mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como estão as obras na Orla Atlântica de Salvador e espiam atualização nas obras da segunda etapa do BRT de nossa cidade. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!